É o Eli que me mata É o DJ Chua, tá barulhando todo porra DJ Tenebroso, direto do Sobremão Esse é DJ Matari, esse beat é muito bom DJ RCS, caralho, o brabo dos beat, porra DJ Tenebroso Toma, toma vagabunda fazendo cara de puta Virou cada concentrada na taxa alta e na tua bunda Toma, toma vagabunda fazendo cara de puta Virou cada concentrada na taxa alta e na tua bunda Toma, 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 toma Paga a boca, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Esse é DJ Chua, tá barulhando tudo porra Esse é DJ Madari, esse beat é muito porra DJ Chua, tá barulhando tudo porra